Música Berley consegue fazer o cruzamento, Oliveira sumiu, conseguiu primeiro, chegar na bola o Gabriel. Gabriel antecipou ali o Mena, tenta chegar o Gabriel pra... Bonito, limpou bem o lance. Proctulonga, tira o Gustavo, toque de cabeça do Thiago Ribeiro, Gabriel vinha voltando ali e retomou. Para, fio trazer por dentro, boa jogada, Thiago Ribeiro passou, boa bola pra ele, chega por baixo, Gabriel e tira. Já, já, Maurício Noiega analisa, porque vem o Santos, que abre a bola lá pelo lado esquerdo, Thiago Ribeiro divide, Gabriel divide na bola e recupera para o Grêmio. Consegue tocar bem ali para o Pará. Escorou o Rafael Vaz, devolveu o Gabriel. A Buda. Açou o Gabriel. Fez o lançamento, buscando o Kleber, dentro da área, escorou o Kleber, mas já com falta. Juninho. Melhora o Gabriel. Impressa o Vasco, a Buda sai da bola, o Juninho na cobrança. Gabriel na antecipação. Lateral já cobrado, aí o Hugo, engana bem a marcação, sai o cruzamento, tira Gabriel. Volta o Náutico, Auremir de longe, a sobra de Hélder, tentou colocar, explodiu ali no peito. O Náutico tenta, o Hugo toque por baixo, o Gabriel tira, a sobra é de Hugo. E tome lançamento longo, tira de cabeça o Gabriel. Pois é. A marcação do Gabriel vai levando o jogador da portuguesa a conseguir ficar com o lateral. E a portuguesa tem a chance, Correia para a cobrança, bola na área, chegada do Gabriel. E a portuguesa tem a chance, Correia para a cobrança, bola na área, chegada do Gabriel. Correia para a cobrança, bola na área, chegada do Gabriel. Correia para a cobrança, bola na área, chegada do Gabriel. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. É um águio com estilo sul-americano. Não é qualquer falta. Certamente temos quase 10 mil hoje. Olha o Williams. Vai meijando. Levando a bola. Parou ali na marcação do jogador Gabriel. Tocou na bola agora o Fornão. Chegando no Williams. Colocou lá dentro da área. Leandro Daniel está brigando com a zaga. Vantagem para o jogador colorado. O Juan deu um chutão para frente. Gabriel ajeitou de cabeça. Bem adiantado. Não estava a marcação defensiva encaixada. Antecipação lá do Gabriel. Damião ficou caído no gramado. Colocou na entrada da área. Fabrício para Leandro Damião. Chegou batendo. Mas bateu em cima do Gabriel. Mas vem com ela outra vez. Leandro Damião na entrada da área. Se complicou no lance. Gabriel ficou com ela. Sai o jogo. Aí Juan. Botou para a correira do Alessandro. Lançamento do Juan. Chegou bem Gabriel. Ele conseguiu a virada. Já tem alguns batizes violentos. Olha o Damião. Foi escorregando ali. Caiu na área. Não teve força no lance. Acabou perdendo boa chance. Mas corre muito. Muito esforçado. Domina André. Recebeu a movimentação do Vargas. Tentou fazer o passe. Cresceu de novo a defesa do Lajardense. E se manda em velocidade. Esteve com o Luxemburgo no Guarani. Na época em que o Luxemburgo era o técnico. E ele jogava ainda em 92. De posição constantemente. Na direita e na esquerda. É, mas até agora a marcação do Lajardense está perfeita. Principalmente essas bolas metidas nas laterais. Eles estão dobrando. E aí vem o Grêmio. Na tabela de Barcos Consolos. Ele leva a vantagem. Já entrou na área. Tromba com a defesa. Caiu no pé ali do Gabriel. E o Gabriel tratou de... Arrumar a casa, né? Do time do Lajardense. Mas com muita velocidade o Grêmio foi abrindo espaço. O piloto brasileiro Luiz Razia. Vice-campeão da GP2 2012. Grêmio com o Pará. Limpa o zagueiro. Cresceu ali no momento de desarmar o lateral do Grêmio. O Gabriel. Embora o zagueiro, ó. Vargas. Passa seria pra Elano. Antes dele, Gabriel. Tá aí o Barcos, ó. Tá tentando. Vem ele. Por dentro contra três. Quando ia dar o passe curtinho pro Zé Roberto. Surgiu de trás ali o zagueirão do Lajardense, o Gabriel. O clipe da NBU precisa fazer dois gols do time do Grêmio. A voa começa esse ataque do São Luís. Trama bem feita. Chega na hora H. E a defesa cortou muito bem. Olha que enfiada de bola. E o Gabriel se esticou. Olha o Heraldo. Um lançamento. Um profundidade. E o de minha zaga. Muito bem o Gabriel na cobertura. Sai com ela. Que ficou na seleção da primeira rodada do Galchão. Gabriel Prata da Casa do Lajardense. Bom jogador o Gabriel. Bom zagueiro. Boa zaga do Lajardense. O contra-ataque pro time do Pelotas. Disparou o Igor. A bola é boa, hein? Bola boa pro Clodoaldo. Tem muita velocidade. Tá entrando na grande área. Levando a bola no fundo. Boa recuperação do Gabriel. Diego Campos. Na devolução. Pro Sávio. Na ponta. Proteção do Gabriel. Gabriel sofreu a falta. Falta de ataque. Falta do centroavante Girian. Digley com a sua colocação. Experiência. Também tá bem na zaga do esportivo, hein? Gabriel. Sem brincadeira. Balão. E essa é uma arma do esportivo como a gente já pode ver. E o esportivo tenta pelo meio. É o Barone. Pro Jansson. Escorou de cabeça. Olha o chute e guardou. Gol! Do Lajadense! Gabriel. Camisa número 4. Na marca dos 15 do segundo tempo. Aí no replay. Um levantamento. A bola desviada. E o Gabriel foi lá para botar para o fundo da rede. Por outro ângulo o gol do Lajadense. Aí o zagueirão está virando o jogo. E fazendo a festa com seus companheiros dois para o Lajadense. Objetividade do que o Caxias tem conseguido. O ataque do Caxias agora pela direita. Zambi conseguiu o cruzamento. Travou no momento certo o Gabriel. Boa bola do Gabriel. Zambi vai em direção. O gol triblou. Tentou o toque. Caiu. E a bola é dominada ali pelo Gabriel. Para Alisson. Cruzamento. Afasta o zagueiro Gabriel. Conseguiu. Observou a área. Cruzamento. A bola desviada. Afasta de cabeça o Gabriel. Cabelinha feita. Na parede. Olha só a defesa do Lajadense. Não deixa a bola chegar no gol do Eduardo Martini. Jantz só fez gol contra o Internacional. Aqui mesmo. Lajadense venceu o Internacional por 1 a 0. No primeiro turno da Taça Piratini. Bola para o Jantz. Não alcançou. Esse é o Gabriel que está com ela. Ficou a bola na frente. O Márcio Gabriel está aí na corrida. O Márcio Gabriel na ponta. O cruzamento bateu direto. A bola sai. Na linha de fundo. Para Rogerinho. Gabriel tomou a frente. Rogerinho. Se fecha a defesa do Lajadense. Bola na área. Foi partido de Maicon. Excelente defesa do Lajadense. Serginho. Bola no alto para o Cidinho. Ainda para o Thiago Furlan. Faz o cruzamento na área. Agora o Gabriel afastou. Aí o levantamento para a área. O Novo Hamburgo chegando. De cabeça cortou lá o Gabriel. Arriscar. Vai para a bola. Olha a pancada. Arrasteiro. Agora passa a direita do Max. Tiro de meta. E o torcedor já levanta. Porque sabe que o Gabriel pega firme na bola. Ero. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.